Na manhã do dia 2 de agosto, terça-feira, aconteceu a cerimônia de posse dos novos secretários de esporte e lazer, Benio Wilson Júnior, e ordem pública, Sinho Lago, no nosso município. Reuniu-se a Prefeta Eunice Soares Barreto Peixoto, o vice Benio Wilson Júnior, que então é o novo secretário de esporte e lazer, o líder político Isaac Filho, e todos os secretários da gestão, governam a nova história de trabalho. É com muita alegria hoje, a gente está olhando com posse a hoje, o dono secretário, nosso amigo Júnior, que é o vice-prefeito, como secretário de esporte, Filho Lago, serviço público, então é com muita alegria para agregar ainda mais a nossa história de trabalho, que é uma história realmente comprometida com a população nazarena. E aí é só mais um reforço para essa equipe, dizer que a gente tem a educação de qualidade, a saúde e qualidade, a infraestrutura e qualidade, e também o lazer, que é importante também para todo ser humano. Agradecer a Prefeita Eunice, minha amiga de trabalho, minha parceira, pessoa maravilhosa, qual eu sempre falo que sou fã, e passar para os dias esportistas nazarena a importância da criação desta secretaria, para que a gente possa buscar incrementar o desporto como um todo na cidade de Nazaré. E esforço não faltará, tenho certeza disso. A nossa prefeita Eunice Barreto, por mais essa oportunidade, por mais essa nova caminhada, e darmos continuidade a um bom serviço de infraestrutura que vem sendo feito. Obrigado, prefeita, mais uma vez. Nazaré, terra de gente que trabalha, de um povo que batalha e tem fé. Venha ver, que o nosso trabalho não para, seguiremos nessa garra pra vencer. Uma nova história pra viver, nosso compromisso será sempre você. De mãos dadas, uma nova casar é comigo.